Gente, ó, terminei já. Tirei todas. Ai, meu Deus, só espirrando e tossindo. Estão todas aqui. Agora eu vou deixar aqui pra enxugar, bem enxugadinho. Eu acho que vai dar pra fazer todas hoje ainda, porque são 11h15, pra de tardezinha, lá pras 5 horas. Estão bem enxutas. E dá pra fazer. Aí eu volto depois pra mostrar pra fazer o recheio, né? E quando tiver enchendo todas. Bom, até depois. Gente, voltei. Já são 2h e... quase 2h40 da tarde, ó. Quando eu terminei de tirar as pimentas do fogo, eram 11h15. E agora já estão enxutas, né? E eu vou rechear. Aqui eu tenho, ó, 3 saquinhos, aqueles saquinhos, né? Aquelas confissões, assim, de oliva. Oliva verde. São 3 saquinhos, mas eu tenho mais lá dentro. Se não, é porque eu abri só 3. Pra não abrir muito e depois não serve tudo, né? Talvez não sirva tudo. E pra não ficar... pra não estragar. Abri só 3 saquinhos, mas se servir tem mais lá dentro. 3 saquinhos de oliva. Aqui tem um vidrinho de cápere. Cápere, no Brasil, é, se não me engano, é... Não, não me engano, é alcaparras. Tem um vidrinho. E aqui tem... Três vidrinhos de... Filé, filé, é, filé de alite. Aqui se diz alite no Brasil, não sei sinceramente como que é isso. Né? Filete de alite. É tipo uma sardinha, sardelazinha. Não sei como é, né? É tipo uma sardinhazinha, assim, né? Limpinha já, toda... Deixa eu ver aqui desse lado aqui. É tipo uma sardinhazinha. O filézinho. Assim. E aqui tá a vasilha, onde quando eu... É... Condi, é... Encher, né? Quando eu colocar esse recheio aqui. É o recheio que eu vou fazer. Porque meu marido falou que é... Porque eu posso... Às vezes eu faço assim. Com esse... Filé. Desse peixinho ali. De alite. As alcaparras e a oliva. Mas tem vez que eu faço com tono. Né? As latinhas de tono. Que elas que você compra no supermercado. Aí eu... Aí eu... Frulo tudo com... O tono. O... Onde você enche. A alite. É a alite, né? Eu ia ter a alite, mas essa é a alite. E você faz a papinha. Frula tudo. No liquidificador eu frulo. Sempre que o frulador é a imersão. Aí faz a papinha. Nem muito mole, nem muito dura. Aí depois você enche... enche, aqui tem uma dentro, aí depois você enche, tem que encher, né, mas aí consome muito tono, porque tem que encher bem cheinho dentro, tem que encher bem cheinho todas, depois coloca no vidro e coloca óleo, aí aqui tá o óleo da, né, do filé ali do peixinho, porque esse óleo depois eu coloco nos vidros, não jogo fora não, e aqui estão os vidros, que eu falei que tinham, tinham 8 vidros, mas na verdade são 11, mas eles são bem pequenininhos, normalmente a gente compra os vidros, os vidros dá 2 desse, até mais largo também, mas esse é bem pequenininho, eu acho que 10 pimenta aqui, eu acho que é até demais, mas vamos ver, né, o que é que dá pra fazer, aqui tá os vidros, são novos, porque os que eu tinha já tá tudo cheio, tô ocupado, avançou, sobrou esses aqui, eu vou fazer pra colocar nesses, eu acho que é o suficiente, se não for, não sei, tô ali assistindo o vídeo da Rosana, tá mostrando a casa nova dela, e eu vou ver se eu consigo colocar o telefone aqui num jeito, que dá pra vocês verem um pouquinho como é que eu faço pra encher, só um minutinho. Gente, ó, coloquei nessa posição aqui, eu acho que dá pra vocês verem, vou pegar um aqui, ó, fazer umas duas pra vocês verem, aí depois eu faço as outras todas, quando eu terminar eu mostro pra vocês. aí você vai colocar um pouquinho, um pouquinho não, duas ou três alcaparras, vai colocar um filezinho desse aqui dentro, e vai colocar uma oliva, aí você diz, ah, mas fica muito, fica muito vazio, né? Se você quiser, você pode encher mais, né? Colocar mais a chuva, mas é porque esse filezinho aqui, se você colocar demais, ele fica muito forte, muito forte mesmo. Aí é melhor você colocar só um pedacinho, um a mais assim, e pronto. Aí fica assim, ó, porque essa aqui é grande demais, aí ficou muito, mas eu vou fazendo uma menorzinha pra vocês verem. Esse aqui, ó, que é pequenininha, tem dois cimentinhas dentro, não sei se dá pra ver. Vou colocar uma, duas, três. Um filezinho desse, e um oliva. Vê? Quando ela é menorzinha, ela fica bem justinha. Aí você vai fazendo tudo, até encher todas. O trabalho maior é só, é só limpar mesmo as pimentas. Que encher é fácil, não sei se você faz. Pronto. Eu vou fazer aqui as outras, depois quando eu terminar, eu volto pra mostrar vocês todas, e como é que eu coloco no vidro. Gente, voltei, ó. Terminei de encher todas as pimentas, todas aqui, ó. Daqueles ingredientes que tinham ali nas vasilhinhas, eu tive que abrir mais um vidro de alcaparras, e mais um vidro dos filé de peixe, né? Eu chamo filé de peixe, não sei como é aquilo, não. Então, a lixe esse aqui, eu acho que é a lixe também, que se queima no Brasil, não sei. Não lembro. Mais um vidrinho. Agora eu vou... Ver se eu consigo colocar no molde aqui, que dá pra vocês verem como é que eu vou colocar. Só porque aqui tem o sol... Só porque aqui tem o sol... Deixa eu ver... E virar assim... E virar assim... E virar assim... Assim vai dar certo. Vou pegar um vidro... Vou abrir, ó... Esse vidro é pequenininho... É só colocar assim... Você vai arrumando... Bem... Uma do lado da outra, não... Sem empurrar, sem apertar... Nada... Vai só colocando... Uma... Do ladinho da outra. Até encher todinho o vidro. Gente, isso é bem gostosinho. Que a gente como... Faz agora aí... Ah, quando tá no inverno... Às vezes tá... Tem vontade de... Meu marido não tem vontade de jantar nada... Pega um vidrinho desse e abre... Pega umas fatias de pão... Tá feita a janta. Ó, gente... É bem pequenininho esses vidros, ó... Já tá cheio. Aí aqui eu vou deixar aqui... E vou encher os outros... Aí depois eu coloco o óleo. Só vou fechar no final. Ó... Deixa elas todas... Pra cima... Essas aqui são grandes... Oval... O espaço... Não dá nem... É muito pequeno esse vidro. Porque esse aqui foi o vidrinho que meu marido comprou... É... Pra fazer as... As... As peras... As peras... As peras chiropadas. Né? Um chiropo... De pera. São muito pequenos... Porque normalmente os vidros são sempre... Desse estilo... São bem maiores... Muito maiores... De que esses aí, né? Tipo aqueles que eu fiz o... Uns... Aqueles que eu fiz a... A tomate. Ai, gente... Vai sobrar aqui. Eu não sei onde é que eu vou colocar... Porque é pouco vidro... Depois eu vou lá em cima na... Na sofita... Olha se ainda tem vidro lá. Deixa eu pegar aqui... Hum... Na pequena... Não tem... Gente, ó... Então é assim que eu vou encher tudo... Eu vou encher todos os vidros... Depois quando eu terminar de encher todos... Eu volto pra mostrar pra vocês... Como é que eu coloco... O óleo... E como é que eu fecho... Depois eu volto... Gente, ó... Enchi todos... Onze vidros... Parece que foi a conta... Justo, justo... Só teve... Não... Esse aqui... Que não ficou bem cheinho... Como os outros... Mas tá tranquilo... Agora eu vou... Dividir um pouquinho aqui desse... Colocar um pouquinho desse... Óleo... Ah, espera aí... Deixa eu trocar de mão... Porque se não... Vou fazer uma... Porcada... Um pouquinho do óleo... Ai... Sabia... Derramou... Não vai dar pra colocar em todos... Mas... Colocar um pouquinho... Só pra... Ficar com gostinho... Né? Dos filé... Dos filé... De alete... De alete... Mas aí depois eu coloco outro óleo... Viu gente? Não é só esse aqui não... É porque eu quero dividir um pouquinho de... Desse aqui... Mas não vai dar em todos... Só pra... Ah... Tá bom... Só pra dar um gostinho mesmo... Do... Gostinho do peixe... O filetinho do peixe ali... Agora... Peraí que eu vou... Buscar... Vou pegar ali... O... O... Óleo... Vou pegar ali o óleo gente... Agora eu vou encher... Deixa eu ver se eu consigo abrir... Completar agora ó... Até em cima... Depois fecha... E fechadinho... Não vou fechar agora porque... Geralmente ele... Ele baixa um pouquinho... Até cobrir... Mas esses que estão muito... Se não cobrir... Não é um problema... Mas aqui é bem óleo... É muito picante essa pimenta... Eu coloquei... As luvas... Mas como antes... Eu tinha... Naquela hora que eu fui colocar na água... Pra... Que tava ferrevendo... Eu peguei... Sem luvas... Minha mão direita... Tá... Psicando... De um jeito... Vê... Essas bolinhas... É porque... Tá enchendo... Tá enchendo... Tá enchendo... Tá enchendo... Tá enchendo... Desce bem muito aqui... Eu... Não gosto... Enquanto... Sai óleo... Eu gosto... Que não pode espremer... Se pudesse espremer... Espremia... Não gosto de desperdiçar nada não... Esse é o último... Gente... A parte desses oito aqui... Eu já tinha feito... Mais vinte e dois vidros... Então... São trinta vidros... De... De... Pimenta recheada... Vou colocar mais um pouquinho... Aqui... Aquela baixa... Eu não posso colocar muito... Se não... Quando eu coloco o vidro pra ferver... Sobe tudo... Derrama tudo... Mesmo você fechando bem... Pronto... Vou deixar eles agora... Um pouquinho aí... Depois eu vou... Fechar todos... E... Colocar pra ferver... Volto já... Ó... Já fechei todos... Nossa... Tô com a mão doente... Já tá uma marca aqui... Da tampa na mão... Tem que fechar bem fechado gente... Se não... Vai abrir... Quando tiver no fogo... Aí eu vou colocar aqui ó... Aqui só vai dar quatro... Não... Cinco... É mais... É cinco... Eu vou procurar outra... Vazia... Outra panela... O ruim que eu acho disso... É depois lavar essa panela... Tonta... Ô meu Deus... Mas é assim... Ai gente... Por um vidro... Ninguém merece... Olha que fuleiragem... Olha que putaria... Um vidro... Ai... Passada... Não acredito... Assim... Tem que colocar numa vasilha... Numa vasilhinha... Pequena parte... Pronto... Pronto gente... É assim ó... Aí você colocar a água... Não precisa encher toda a panela... Não né... Se o vidro é maior... Eu tenho uns vidros que chega quase até aqui ó... Mas esse aqui chega quase até aqui... Os vidros maiores... Mas esse aqui são pequenininho... Até aqui só pra cobrir mesmo... Às vezes eu nem coloco pra cobrir... Eu coloco só até aqui ó... Nesse... Nesse bordozinho aqui ó... Do vidro... Até aqui... Porque quando ferve... Aí a água sobe... Dá certo... Do mesmo jeito... Aí eu vou colocar a água... E levar lá pra fora... Pra... Pra... Ferver... E quando começar a ferver... Gente... Agora não coloque na água quente... Não coloque a água pra ferver... E coloque o vidro dentro... Porque quebra... O... Não... Não é... Seguro de quebrar... Mas... Pode quebrar... Se você colocar a água pra ferver... E quando a água estiver fervendo... E colocando os vidros dentro... Pode acontecer de quebrar... Eu prefiro colocar... Né... Água aqui... Água morna... Já a água morna... E depois levar pro fogo... Aí quando começar a ferver... Você deixa ferver uns 10 minutos... Depois deixa... Tira do fogo... E não... Não tire dessa panela... Deixa aqui... Com a tampa... E deixa até amanhã de manhã... Amanhã de manhã... Né... Até o outro dia... É... Até esfriar todo... Deixa esfriar todo... Aí no outro dia... Você tira tudo... Aí você controla só o vidro, né... Se você apertar aqui... Fizer um barulhinho... Ele não ficou legal... Você tem que comer... Né... Você coloca na geladeira... E coma... Nos próximos dias... Mas se eu... Né... Quando vai pro fogo... Abaixa um pouquinho... Essa parte aqui do... Da tampa... Ele ficou perfeito... Você pode conservar até por um ano... Ou mais... Então é isso gente... Vou terminar por aqui... Porque o vídeo já tá enorme... Então pronto... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se gostaram... Deixem o like... Se inscrevam no canal... Se gostaram do vídeo... Indique pra alguém... Comentem... Indiquem... Se... Façam... Espero que vocês façam... Se quiserem... Me digam... Se veio... Legal... Se gostaram... E esse era o vídeo de hoje... Até a próxima... Tchau...